Olá, de Frei Luiz, apresenta a palestra que você não assistiu. Bom, vamos hoje a palestra da nossa reunião, que será feita pela nossa irmã, Deusa Nogueira, que já fez outras palestras aqui na nossa casa. E que também é médium de dois centros, um deles fraternal Tereza Dávila e do centro espírita Leão Denir. Nossa irmã, qual a palavra, por favor? Irmãos, que nós possamos estar abertos às bênçãos de Jesus, ao infinito amor de Deus, que constantemente fui, porque é isso que sustenta, não o diverso, mas os multiversos, são sustentados por este amor de Deus. E hoje a gente vai conversar um pouco, o tema que foi pedido, foi falar um pouco sobre o carnaval. Mas a gente vai começando, dando uma reflexão, uma pensada, apoiado em Jesus e apoiado em Kardec, que é a nossa base de pensamento, que vai abrir o nosso pensamento. E a gente antes traz o abraço do centro espírita fraternal Tereza Dávila, que é um braço, do centro espírita Leão Denir da Tijuca, nesse momento que é muito importante. Quando nós chegamos, a amiga nos abraçou ali, a irmã nos abraçou, falou assim, é muito bom ter você com a gente neste momento. E a gente precisa aprender a valorizar isto. Às vezes, e nós vimos, ouvimos um tanto, o comentário do Evangelho, né, sobre a questão da utilidade da riqueza, que é o texto de Lacordaire, e a gente se perde, às vezes, em coisas que não vão trazer sentido, que não vão tal alicerce nem para a nossa felicidade, nem suporte no momento de dor. É a tal síndrome da criança mimada. Eu me sinto abençoado, eu me sinto feliz quando as coisas ocorrem do meu jeito. Eu me sinto protegido quando as questões da minha vida são resolvidas do jeito na visão materialista. E a nossa irmã falou, quando estão dentro do meu conceito de poder, de domínio, de ostentação, mas na hora, e estamos nesse verãozão nosso, nesse verãozão aqui carioca, a gente já passou por uma experiência, e há dois anos, que o vírus desafiou a nossa arrogância. Desafiou a nossa arrogância. E daqui a pouquinho, o mosquito pode fazer o mesmo. A gente já está com o relato de desencarnações causada pela picadinha de um mosquito, porque o vírus da dengue, o mosquito da dengue, a contaminação, está poderosíssima. E a gente soube de um jovem que, em seis dias, foi ser tratado, internado e veio a desencarnar. E aí, nesse momento, havia a juventude. Esse jovem querido era atleta, então, um corpo saradíssimo, né? Em dia, alguém inteligente, alguém bonito. E, se tudo estiver centrado na satisfação dos meus caprichos da vida material, encerrou. E aí, a gente começa a perceber com Kardec, nesse livro fantástico, né? Que é um livro síntese, o livro dos Espíritos, na questão 132, que é uma questão que eu paro muito, mas para a minha vida, gente, não é pensando em passar para o outro, não. Então, ele pergunta qual o objetivo da reencarnação. E, quando ele fala em encarnação, é a gente habitar um corpinho físico. Qual o objetivo? Porque, se a gente não pensar nisto, a gente vai pensar conforme a canção. Eu não nasci para trabalho, eu não nasci para sofrer. Eu vou pensar nisso. Eu não vou saber, entender, as contrariedades que fazem parte da minha vida. E vou viver uma coisa que Joana de Andres chama, lá no livro Desafios Existenciais, Síndrome da Criança Mimada. Não é do meu jeito, acabou. Não é conforme eu gosto, não está bom. E aí, eu sei que aqui no Frei Luiz não há esse problema. Mas, a gente passa isso com a Tereza Dávila, a gente passa isso com o Leão Deni. Quando a criatura é contrariada, aqui não tem esse problema, não. Aí, a pessoa fala assim, não fico mais nesse trabalho. Ah, mas não fico mesmo. E a pessoa, às vezes, sai da tarefa, sai do centro, sai da casa, vai procurar alguma coisa mais forte, né? E o que eu sinto que é mais forte? Aquilo que satisfaz o meu capricho. E aí, a gente poderia fazer uma comparação aqui, em termos do nosso querido frutuoso aqui, que sabe disso, né? Às vezes, mais forte é dar muito doce para o diabético. Então, eu estou no expediente que não me dá um doce. Mas eu gosto muito, eu gosto mesmo. Eu gosto muito. Aí, eu faço essa mesma coisa, não me dê o doce, eu vou para outro lugar. Quer ir em outro lugar, eu vou me empanturrar de doces. E aí, eu vou ter o meu desejo satisfeito, mas inaproveitado, porque a partir dali, a minha qualidade de vida, a minha qualidade de saúde vai começar a cair. Então, por quê? Porque eu não entendi o objetivo da vida. E essa meditação é para nós espíritas também. Porque muitas vezes eu acho que eu faço um favor à casa espírita comparecendo. Eu acho que eu faço um favor à casa espírita participando das atividades sociais, doando alguma coisa. E é muito legal, né? Desculpe a expressão. É muito interessante a gente observar a leitura do evangelho, o comentário do evangelho, quando eu me sinto como depositário de alguma coisa. Quando eu me sinto como administrador, está passando pelas minhas mãos e eu vou ter que administrar. Quando eu me sinto dono, aí é o problema. Porque dono, o corpíteo vai acabar, porque tem prazo de validade. Tem gente que fala assim, não fala isso não, está aborando. Deus me livre e me guarde. Gente, sinto dizer, Deus não vai livrar nem vai guardar, porque a matéria, ela é transformável, ela é perecível. Ela tem prazo de validade. Então, chegará um momento que o nosso corpíteo não vai dar mais. A Gênesis fala, né? A Gênesis de Kardec fala que, na verdade, o espírito morre, aliás, o espírito morre, né? Desculpe, o corpo morre porque o espírito foi embora. Não deu mais para sustentar o corpo ali. Por isso a gente tem que cuidar dele, não é? Então, vai chegar um momento que o nosso corpo não vai sustentar ou que nós, e aí é interessante, pelo nosso comportamento, pelo uso do nosso livre-arbítrio, pelas nossas escolhas, a gente vai abreviar o tempo. Está nas nossas mãos isso. Vai abreviar o tempo. E aí, por quê? Porque eu não soube o objetivo. E aí, vamos lá. Livro dos Espíritos, 132. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Por que eu uso um corpo? Por que é que me foi concedido um corpo? E aí, os Espíritos respondem. Deus impõe a encarnação aos Espíritos com a finalidade de fazê-los progredir. Queridos, a gente só está aqui para progredir. Só isso. E o que é progredir? Eu tenho que entender. O que é progredir? É andar para frente, não é? É se tornar competente. E eu, muitas vezes, acho que eu me torno competente através de uma carreira acadêmica. Também. Também. Mas não só. Porque eu posso ser PH Deus. Eu brinco com isso, né? Que cada vez tem mais coisas, né, gente? Cada vez é a coisa mais difícil, né? Então, tem uma formação, tem a graduação. Aí tem a pós-graduação. Aí, daqui a pouco, tem o mestrado, tem o doutorado, tem o pós-doc. E vai tendo cada vez mais coisas. Mas será que essa graduação toda e me ensina, e aí eu vou trazer Jesus, a ter olhos de ver e ouvido e de escutar? É isso. É isso. É essa competência de ver, ouvir, de estar atento ao mundo em que eu estou vivendo, que vai me levar ao aproveitamento. Porque, senão, eu passo indiferente. E aí começam as crises. As crises dos 40, dos 50, dos 60, dos 70, dos 80. Por quê? A vida passou. Eu trabalhei a beça. Juntei muito dinheiro, mas o que ficou? O que é que eu levo? O que é que eu levo? Muitas vezes eu não tenho nem quem me pergunte, quem possa ligar para mim, após uma cirurgia, para se perguntar se está tudo bem. E quando eu falo, eu não falo teoria, não, tá, gente? Eu estou trazendo situações vividas. Eu tenho que pagar alguém para que, durante alguns minutos, conversem comigo. Vocês sabiam que existe esse profissional? Não é me atender, não. Converse comigo para bater papo e tudo, porque não tem ninguém. Eu não tive tempo de estabelecer relações. Só tive tempo de ganhar dinheiro. Só tive tempo de ter visibilidade. Mas e essa necessidade imensa de amar e ser amado? Eu não pensei nisso, porque eu não soube do objetivo da minha vida. Então, os Espíritos falam. É para progredir. Progredir é se tornar competente. E eu me torno competente. Trabalhando o meu conhecimento. Mas também trabalhando o meu sentimento. Verificando como é que anda a minha emoção. Porque a emoção é o extravasamento do sentimento. Como é que está a minha emoção? O que é que me tira do sério? E, às vezes, eu acho que pessoas me tiram do sério, né? Mas pessoas não tiram ninguém do sério, não. O que me tira do sério é falta de equilíbrio, falta de conhecimento, falta de habilidade para lidar com aquilo que as pessoas me dão. E, dentro disso, do progresso, o Neio Lúcio, ele conta uma situação que está no livro Ideias e Ilustrações. De uma pessoa que foi despedida. Quando a gente é despedido, a culpa é do patrão. Claro que é. Porque a gente costuma terceirizar. Aqui, não. Na casa de Frei Luiz, está todo mundo consciente, tá? Mas lá no Tereza, no Leandrini, a gente costuma falar assim, ah, está vendo? É, não viu meu valor. Não viu meu valor, não me entendeu, né? Então, aquele homem foi despedido. E ele que fez, escreveu uma carta para o chefe. Será que ele estava despedido? Havia perdido? Cheia de ódio. Cheia de ódio. E ele colocou aquela carta, falando tudo que ele gostaria de falar. Mas, se ele falasse antes, perderia o emprego, não é? Então, ele aproveitou e escreveu tudo. E aí, o chefe leu aquela carta e teve um estranhamento. Afinal de contas, aquele empregado, durante todo o tempo que ele esteve ali naquela empresa, ele foi bem tratado, ele foi considerado, recebeu o seu pagamento em dia e ele achou aquilo injusto. Mas ele absorveu aquela vibração. Absorvendo aquela vibração, ele foi para casa. Quando ele chegou em casa, ele criou um caso com quem? Com a esposa. E por que não encontrou lá um sapato engraxado, que ele queria trocar de sapato naquela hora? Ele falou aquela malcriação toda para a esposa. A esposa recebeu aquele conteúdo vibratório para onde ela foi? Para cima da empregada. E foi para a empregada, né? Por que você não achou o sapato tal? Aí a empregada, não podendo responder, ficou quietinha. Mas foi depois do almoço. A vontade que ela teve foi quebrar tudo que era prata e copo. Mas, se ela quebrasse, ia sair do bolso de quem? A indenização? Do bolso dela, né? Então, ela ficou... Não quebrou, mas deu um chute naquele cachorro que estava perto da pia. Aquele cachorro que estava dormindo um pouquinho. O cachorro saiu agoniado e mordeu a perna da primeira vizinha que encontrou na rua. A vizinha, então, recebendo aquela vibração, foi desesperada para uma farmácia. Chegando lá, a farmácia já estava fechando. E o rapaz que atendia, né? Teve que atendê-la, né? E ela falou, 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 xingou e ele fez o curativo nela. Fechou a farmácia e chegou em casa, olhou para a mãe e falou assim, está vendo? Eu estou assim por causa da senhora. Tem que trabalhar para sustentar a casa e, em função disso, estou recebendo uma série de humilhações, de dificuldades. Aquela mãe virou e falou assim, está certo, meu filho. Eu sei que eu sou pesada a sua vida, mas confiemos em Jesus. confiemos no amor de Deus que é o pai de todos nós. Meu filho, tome o seu banho que tem uma sopinha quentinha e deliciosa que eu fiz com todo carinho para você. E assim, aquela vibração descompensada que estava naquele ciclo todo acabou ali, naquela casa simples, naquele lar modesto, diante do amor e da compreensão de uma mãe. Isto é progresso. É progresso quando a gente consegue ser o ponto terminal do mal. e Chico Xavier tem uma experiência muito boa nisso. Aliás, duas experiências. Uma é que o pessoal começou a falar assim, Chico, mas que tanta gente vem conversar com você. Eu não estou entendendo porque chegava um, o casal, vinha a mulher e contava, 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 contava. Daqui a pouco a mulher saía, aí vinha o marido e contava, contava, contava. E alguém falou assim, o que é isso? A cidade inteira vem contar as situações com você, para você? E ele falou assim, é, eu faço esse trabalho para ser o ponto terminal da fofoca. Porque eles vêm, contam para mim, e aí eu não conto para ninguém. E ali acaba a briga, acaba a situação toda porque as pessoas desabafam. é uma questão. A outra questão, e vamos pensar, meus amigos, que eu estou tentando trazer a ideia do que é fluido, do que é vibração, do que é absorver um pensamento, uma ideia que não é nossa. Esse está sendo o objetivo, não sei se eu estou conseguindo. naquele momento, é uma história conhecidíssima, Chico, um cachorro foi atropelado e ele pegou o cachorro e levou para a sua casa. E a vida de Chico, porque a gente, muitas vezes, fantasia a vida de médium, não é? fulano é médium, é mar de rodas e só de brigadeiro, mas não é isso não. A gente é médium, mas a gente é pessoa da família, a gente é profissional, a gente é ser social, a gente é tudo isso. E dentro desse espaço de termo de unidade, que não nos isenta das provas que precisamos passar, porque é aprendizado. isentar-se das provas é você chegar na escola e não aprender a lição. Então, Chico, chegava à noite, ele trabalhava, nesse momento, no Ministério da Agricultura, não é? E ia para o centro. Quando ele chegava do centro, ele ia cuidar do cachorro, fazer o curativo, aquela situação toda. Um dia ele chegou, o cachorro estava morto. Aí uma daquelas vizinhas, sabe? Aquelas vizinhas, informadas, virou, falou assim, Chico, ele não morreu de morte morrida, não. Dona fulana, achando que você já tinha muito trabalho, já vinha do trabalho do centro para cuidar de cachorro, ela deu um veneno a ele. Aí, o Chico fala que ele ficou esquisito. ficou esquisito. E a esquisitice vai formando, dentro de nós, alguns núcleos. Nós temos lá no Leão Denim, uma obra, Instruções dos Espíritos, volume 1, que é uma obra interessante, que eram perguntas que os médiuns faziam em reuniões com o Dr. Herman, Balthazar, guia espirituais da casa, né? E eles respondiam. E no volume 1, ele fala de quistos espirituais. Quistos é o quê? É uma, um elemento, né? Envolvido dentro. E Chico ficou assim. E Emmanuel, então, chega para ele e fala assim, Chico, está difícil trabalhar com você. essa mancha negra que você está trazendo pelo espírito está dificultando o processo de aproximação, está difícil. Aí o Chico falou assim, pois é, mas essa questão dela me deixou mal. Matar o pobrezinho do bicho, eu não pedi opinião, não pedi ajuda de ninguém, ela fez isso, está muito mal. O que que eu posso fazer para me livrar disso? Aí Emmanuel virou e falou assim, deu uma grande alegria a ela. Aí o Chico foi saber, né? Porque assim, né? Guia não fala tudo, né? Dá uma dica. Aí ele foi saber o que que daria alegria àquela irmã. E soube que ela era costureira. E naquele momento as máquinas eram importadas, as máquinas de costura eram importadas. e ele então vai a Belo Horizonte e compra à prestação uma máquina importada para oferecer àquela irmã. E quando a máquina chega, a irmã com alegria dá um abraço, fala assim, ah, Chico, só você mesmo para ter uma generosidade me dá uma alegria dessa. e no que eles se abraçam, a mancha sai. A mancha do perispírito do Chico sai. Então, meus amigos, quando a gente fala em progresso, é isso. Progresso é a competência intelectual, sim, mas é a competência emocional. É saber lidar com os nossos sentimentos diante do comportamento do outro que a gente não tem controle. Todas as técnicas usadas ao longo da história para controlar o comportamento do outro criou situações de revoltas e hipocrisia. o processo é de educação. E educação é um tempo. É um tempo de regar, de semear, de esperar frutificar com diferentes recursos aquele bem que foi colocado. Isto é de cada um. Agora, o controle pessoal é meu, é o meu tempo, é o meu livre-arbítrio. Então, o outro pode me oferecer o que quiser. Aquele rapazinho recebeu aquela carga toda. A gente já viu se falar isso. Eu estou carregado. Eu tenho que ir ao centro tomar um passe que eu estou carregado da vibração negativa do outro. Olha só, gente. A vibração negativa do outro só entrou porque já tinha a vaga. A gente, às vezes, coloca um cartaz assim, há vagas. Pode vir. E a gente vai absorvendo o pensamento do outro, a intolerância do outro, a dificuldade do outro. A gente faz isso. E querem ver o meio facílimo da gente absorver isso? Rede social. Sabe aquelas mensagens encaminhadas? Hum. Quem mandou não participou com nada e eu, quando envio, eu não participo com nada. O meu espírito crítico parou. Parou, né? Eu não analisei, mandei. E aí, dentro disso, a gente vê muitas distorções. Muitas distorções mesmo. Coitado de doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Se as mensagens todas que dizem que é assinada por ele, que estão na internet, fossem verdadeiras, é sinal que ele desaprendeu tudo. Desaprendeu doutrina espírita, desaprendeu medicina, porque tem absurdos. Absurdos, gente, assinado por ele. Mas aí, eu coloco e aí, quem tem vaga, lê e divulga. E daqui a pouco, a minha cabeça fica muito perturbada diante das questões que me aparecem na vida. A encarnação é para progredir? Para progredir, eu preciso discernir. Eu preciso, como diz Jesus, separar o joio do trigo. Não para o lado de fora, mas dentro de mim. Esse comportamento, essa atitude, isso aí, vai ser importante na minha economia moral? Isso vai me trazer uma alegria real? Ou, conforme a irmã falou no comentário do evangelho, é só fantasia, é só ilusão. São os três minutos de fama em que eu estou no holofote e quando eu saio da linha, eu estou numa profunda solidão existencial, porque não tem sentido. isso é só uma questão, tá, gente? O livro dos Espíritos fala que a gente está encarnado para progredir, mas fala mais. Para uns, emissão, outros, expiação. Eu não vou falar sobre isso, não. Eu vou falar do finalzinho do texto, que ele diz que a reencarnação tem ainda um outro objetivo, que é dar ao indivíduo condições de suportar a parte que lhe cabe na obra da criação. Sabe o que é suportar? Suportar não é sinônimo de aguentar ali, não. Na questão francesa, é assim, é dar suporte. Olha que coisa interessante. Então, estamos encarnados e, certa feita, o Espírito passou para mim essa informação. Quando Deus dá a tarefa, dá o recurso. Vou passar de novo, hein? Quando Deus dá a tarefa, ele dá o recurso. porque senão ele não seria o pai, né? Ele não seria o Deus. Ele não seria aquele pai, aquele aba que Jesus fala que se um filho pede um pão, você não dá uma pedra, nem se pede um peixe, dá uma serpente. E na tradução do Esperanto vem mais. Nem se pede um ovo, dá um escorpião. Se você que é imperfeito, sabe, dá boas dádivas aos filhos, que dirá obrigada, o pai que está nos céus. Deve ser fono, né? O pessoal que é fono não tem que beber água. Então, gente, que dirá o pai obrigada que está nos céus. Então, meus amigos, Deus dá a tarefa, dá o recurso. Eu, você, cada um de nós tem uma parte a desempenhar na harmonia do universo. A minha parte não é a parte do Paulo, não é a parte do Veredo, não é a parte, a minha parte. A gente, muitas vezes, desgasta fluido e tempo e aí eu falo da rede social porque eu fico querendo fazer a tarefa do outro ou desempenhar o papel para o outro e para isso eu gasto tempo, eu gasto corpo, eu gasto vida, a vida que Deus me deu e não é a parte do outro, é a minha parte. Ora, Deusa, o que que isso tem a ver com o carnaval? O que que isso tem a ver o carnaval? Nós temos dois grandes tesouros, nós, e eu vou falar para encarnado e encarnado, porque desencarnado também tem corpo, né? Desencarnado tem corpo. Aqui, então, na casa de Frei Luiz, já tem mais do que provado estão os livros, Tem os livros, tem a obra, tem a a vivência da casa trazendo de forma concreta para nós que Espírito tem corpo, é o perispírito e esse corpo será tanto mais denso, tanto mais materializado, quanto mais ligado às sensações eu sou. É isso, né? Então, eu tenho uma missão a cumprir, que é progredir, é me tornar competente e para isso eu tenho corpo e tenho tempo e tenho liberdade para usar tudo isso. E aí, vamos pensar? Ah, mas eu tenho direito ao lazer. Sim, livro dos espíritos fala na lei do trabalho, na parte terceira. que é que é o lazer? É aquilo que vai fazer com que eu ganhe energia para trabalhar, porque é através do trabalho que eu desenvolvo a minha inteligência e o meu sentimento, a minha capacidade de me relacionar com o meu próximo. E aí, nós vamos ter um feriadão, né? Esse ano está pobre de feriado, né, gente? Então, é um feriadão, né? É o feriado do carnaval. A doutrina espírita não demoniza o carnaval, ela não demoniza nada. Cada um faz o que quiser, né? Tem um aspecto de beleza, tem, tem um aspecto de trabalho, tem, tem vários aspectos aí ligados a essa festa, Tem a questão turística, tem mais questão econômica, muita questão mesmo. Mas aí, vamos ver o que que eu ganho e o que que eu perco? O que que eu ganho e o que que eu perco? Tem os profissionais que trabalham nesse período e tem gente até que, principalmente o pessoal ligado às artes, tudo isso, que esse é o período do ganha-pão. É o período que trabalha e vai ter um tempo. Não só esse, né? Aqueles outros que fazem atividades acessórias de suporte. Está trabalhando, né? Mas, trabalhando com a cabeça no lugar. Porque a etimologia da palavra é uma das etimologias. A carne nada vale. Para o Espírito, a carne vale muito. Porque se eu não tivesse reencarnada nesse momento histórico, usando esse corpo, eu não saberia muita coisa. Eu não teria oportunidade de estar aqui nesta casa no dia de hoje. Não teria. Então, a carne vale muito. É através das minhas mãos, é através dos meus pés, é através da minha visão, da minha audição, que eu consigo me relacionar com esse mundo que Deus me deu. que eu consigo, foi falado uma palavra no estudo do Evangelho, exercitar a caridade não para o outro, não, porque a gente às vezes acha que está ajudando o outro, mas não é isso não. Tem a canção, né? Ficar sempre um perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Quando eu tenho contato com o outro, eu recebo este amor que eu necessito. Ramed, no livro As Dores da Alma, numa lição titulada Carência, é uma lição belíssima, ele diz, o amor que eu sinto carência é o amor que eu não dou. E eu tive uma experiência muito prática em termos disso. Então, quando a gente é convocado para a caridade e ainda há pouco o nosso diretor falou, das várias frentes, olha só, gente, a gente pode escolher. Eu gosto de criança, eu gosto de idoso, eu gosto de trabalhar com a população de adicto, eu gosto de trabalhar com a população de rua. A gente tem vários aspectos e o aspecto da nossa identidade é a lição que eu preciso para me tornar mais competente. Depois que a gente numa distribuição com kit de higiene, a comida do kit de higiene, tinha comida e kit de higiene para pessoas que estão na rua com fome. E a pessoa abriu, né, o kit de higiene, pegou a água que fazia parte, a escova de dentes, a pasta de dentes, escovou o dente e falou assim, puxa vida, parece até que eu sou gente. Nunca mais aquele grupo que chegou lá olhou de forma desprezível ou de forma indiferente o momento de fazer a sua higiene dentro de casa. Valorizou, né? Teve gente até que falou assim, e eu comprava a pasta de dente e aí daqui a pouco eu trocava de marca ou trocava de sabor e jogava fora. Nunca mais eu vou jogar fora. Olha como é que muda. O que muda? A gente, né, o Tereza Dávila trabalha com a população de rua. A gente não consegue nunca mais jogar comida fora. Comprar demais para jogar fora. Perder prazo de validade. Porque a gente sabe que é muito importante para o outro. e nessa hora a gente vê a riqueza que a gente tem. A gente ensina para os nossos filhos a riqueza que existe naquela hora que a criança abre a geladeira e fala assim, a casa está pura. Nossos filhos falam isso muitas vezes porque não tem aquela marca que ele quer, aquele item que ele quer. Mas quando ele percebe que a criança ela recebe aquele biscoitinho um biscoitinho que às vezes não é nem aquela marca assim e ele sai pulando e vai pulando e fala eu não sei se eu guardo para mostrar amanhã na escola eu não sei se eu como a gente começa a ter uma visão diferente. Uma visão diferente. Então meus amigos esse movimento de caridade algumas pessoas acham até assim que maluquice né dia de domingo sete horas da manhã já está no Teresa Dávila para prece para ajeitar aquilo tudo fazer aquilo tudo para sair eu hein programa de índio programa de índio ou de provas originárias né que estão buscando bem porque quando se volta o que há no coração é alguma coisa que não tem preço e sem aquela que eu fui bonzinho não é essa questão não é uma recarga fluídica que vai fazer com que eu tenho o resto do domingo e na segunda-feira eu vou trabalhar muito bem então isso é lazer ah mas é só isso é só o trabalho do bem não eu posso ver filmes eu posso ouvir música eu posso ter contato com a natureza eu posso ler um livro aproveitar quatro dias dá para a gente ler alguma coisa que vai me trazer algo bom ah mas eu gosto de assistir tudo bem gente agora vê e aí foi falado isso em que faixa eu sintonizo a questão é essa qual é a faixa o que que aquilo vai suscitar em mim que é isso né posso ver gosto do ritmo do meu país beleza no samba tem o compasso né é o compasso nosso mesmo compasso da batida né tudo bem gente mas além disso o que que desperta em mim quais são as vontades os desejos que surgem ali o que é que me dá vontade de fazer vocês me perdoem meus amigos mas eu sou muito clara sabe eu tenho que pensar e aí eu vou pensar o seguinte é pecado não a questão é como eu fico depois porque tudo na nossa vida são as consequências as consequências como eu fico depois eu fico pronto renovado para o trabalho eu fico pronto renovado para perdoar para compartilhar com o outro com alegria eu fico pronto né para executar um projeto para ser fraterno se eu ficar pronto para tudo isso valeu a pena mas se eu saio insaciado buscando cada vez algo mais e mais e mais mesmo que eu não faça uso de nenhuma droga de nenhuma droga nem a chamada lícita entre aspas ou ilícita mas eu saio com aquela sensação assim de um vazio eu tenho que procurar alguma coisa para que me dê mais prazer foi mal sabe por quê? essa busca me leva a um desgaste fluídico desgaste fluídico quer dizer perda de saúde perda de qualidade e não é bom não é bom Jesus falou eu vim para que em mim tenha as vidas vida em abundância o normal o normal é eu ter a alegria de viver o normal é isso ah mas mesmo passando a doença mesmo passando crise financeira é gente mesmo passando isso porque eu estou passando eu vou buscar a cura e vou estar aberto para a cura mesmo que o meu corpo não fique bem meu corpo físico mas a minha mente meu perispírito vai estar muito bem o normal é isso o normal é se eu estou sem recurso financeiro na minha dificuldade eu vou tentar uma forma de conseguir superar ou vou trabalhar a minha humildade pedir a quem possa me ajudar isso é o normal isso é o que está de acordo com a lei agora quando onde Jesus falou eu coloco meu tesouro eu coloco meu coração quando eu me sintonizo com certas faixas espirituais eu vou ganhar quem companhia espiritual do mesmo nível que a gente acha que o outro é obsessor mas a gente não se vê como obsediando o outro e aí Manuel Filomeno de Miranda no livro Nas Ponteiras da Loucura ele fala de desfiles ele fala isso e aí a gente sabe que o desfile dificilmente é depreciativo quase sempre é grandioso no sentido social e aí ele fala lá reis e rainhas que hoje estão nas comunidades nas periferias mas na verdade são reis e rainhas encarnados e aí eles vivem aquele momento de concretização daquela ilusão através da fantasia já pensamos quando acaba a sensação de frustração que é e aí essa dor essa frustração ela vai ser diluída com algum outro recurso que não vai ser o evangelho de Jesus porque a tendência é querer perpetuar alguma coisa que não está ali vamos pensar um pouco nisso é só pensar gente é só pensar então não há crítica não há demonização tem a música tem o espetáculo plástico tem tudo isso mas a questão é como o que que eu vou me oferecer o que que eu vou presentear para quarta-feira não ser de cinza ser de luz cinza é uma coisa esquisita né cinza só a fênix que renasceu da cinza quarta-feira de luz o que que eu vou trazer para mim para quarta-feira eu estar numa alegria quarta-feira eu estar no sentimento de gratidão quarta-feira eu estar no sentimento de fraternidade quarta-feira eu estar pronta pronta para viver a vida que o filho de Deus merece é esta a proposta e aí eu vou aproveitar fazer um merchanzinho alguma de nossas casas espíritas e o Leão Deni é uma delas né a gente faz domingo segunda e terça o encontro o encontro sobre os espíritos e sabe qual é o tema esse ano há 40 anos que a gente faz isso esse ano é o quadragésio encontro a gente comece festeiro né o frutor sabe disso a gente comece festeiro né a gente está em bodas de esmeralda tudo verdinho e a gente vai trabalhar a questão da família parentesco filiação parecência físicas e morais e a questão de ideias inatas inclusive dando uma pincelada em autismo essas situações que estão acontecendo nos nossos lares e tudo assim com centro presencial com centro de interesse então a gente escolhe o que quer estudar domingo segunda e terça-feira vai ser oficina inclusive a gente vai conhecer a família de Jesus que não é só José e Maria não a gente vai conhecer lá né a família de Jesus tudo isso então queridos a gente aproveita para convidar quem quiser a gente vai ter um carnaval muito feliz domingo segunda e terça de oito e meia a uma hora da tarde ah mas eu moro longe está longe vai ter pelo youtube também pelo youtube canal do céu com as dinâmicas com tudo isso acontecendo e eu tenho certeza gente não vai ser chato não é palestra são dinâmicas coisas que vocês vão rir vão poder participar e isso tudo numa atmosfera espiritual superior tá gente os nossos lares estão precisando disto o nosso país está precisando disto o nosso planeta está precisando de vibrações superiores e encerrando mesmo o doutor Bezerra de Menezes ele fala que nesse período do carnaval eles precisam da nossa força fluídica e ele teve um estranhamento por que? nesse momento eles tem que usar os médiums mas médium de outros setores porque o católico e o protestante sempre fizeram o retiro né e ele diz que ele encontrou os espíritas distraídos então queridos ser ajudante do doutor Bezerra de Menezes não é bom? é ótimo e ele pode usar a gente então vamos ver se nesse carnaval a gente fica esperto se nesse carnaval a gente começa a pensar no objetivo da vida que nesse carnaval a gente possa agradecer a essa espiritualidade que nos sustenta um momentinho que seja do nosso culto a nossa prece sintonizando com o encontro né sintonizando com algo melhor vamos ver se nesse ano ao invés da quarta-feira de cinzas a gente viva uma quarta-feira de luz e que nessa quarta-feira de luz a nossa luz possa brilhar como Jesus falou brilha a vossa luz diante dos homens não é pra ostentar não para que eles saibam qual é a boa perfeita e agradável vontade de Deus a nosso respeito amigos agradeço imensamente pela oportunidade pela acolhida convido para o encontro não só o encontro Leão Deni mas tem Enefes só que nesses encontros a a inscrição acaba hoje né e no Leão Deni a inscrição quem quiser ir presencial estamos todos convidados né e que a gente tenha um tempo de paz um tempo de fraternidade um tempo de aproveitamento para que a nossa saúde física emocional e espiritual possa ser vida abundante no dizer de Jesus que a gente possa absorver o melhor do dia de hoje muita paz meus amigos muito obrigada agradeço Aplausos Aplausos